Música Olha só onde o burburinho está, está no meio da rua, no meio da festa, no meio do povo E começou, festa Terno de Reis, está no meio da população Música Estamos aqui com um dos organizadores desse evento de Terno de Reis, nosso amigo Alisson Alisson, há quanto tempo existe essa integração da população e da ação para a realização desse evento? Na verdade, até antes mesmo de eu nascer, esse evento já acontecia Só que no ano de 2009, nós retornamos com o evento Terno de Reis e a partir de 2011, ganhamos uma força Em 2013, assumimos a Associação de Moradores, fizemos uma parceria ao Terno de Reis com a Associação de Moradores E estamos levando a cada dia, buscando parceiros Isso aqui está vendo, é só a finalização do projeto Porque tem trabalho o ano inteiro para que esse evento possa acontecer Dá muito trabalho, buscamos apoio em tudo que é jeito Conseguimos apoio da Fundação Alphaville, que é um parceiro nato nosso Não temos apoio da feitura de camassarinha, infelizmente Mas estamos trabalhando para buscar, para que nos próximos anos, cada vez mais, nosso evento venha a crescer Música Aí, como eu sambei com o MAD, é o hit da festa de Terno de Reis Muita gente bonita, caracterizada É realmente a festa popular, a festa de Terno de Reis E olha só quem a gente acabou de encontrar aqui A vereadora Aline Oliveira Vereadora, você sempre presente nas festas populares E hoje, em homenagem ao Terno de Reis Pois é, que bom encontrar vocês Realmente, não poderia ser diferente Eu sei se para o mundo participar de todas as festas, manifestações culturais do nosso estado Não poderia deixar de ser diferente aqui nesse samba de roda maravilhoso Boa, muito bom E é assim, e é aí que eu sambei com o MAD E estamos com a fera aqui Nosso amigo conhecido como o Rei Vaqueiro Coordenador da Burrinha Rei, há quanto tempo você está dominando Participando desse evento e comandando a Burrinha? Pai, a festa de Cajazeiras Ela já conhece há muitos anos Mas eu estou aqui há uns 5 anos Fácil ou difícil comandar aquela Burrinha? Rapaz, é só alegria, é só alegria A gente viu que ela entrou aqui balançando É, mas só que aquilo ali é a emoção que a gente faz da festa na hora Ó, é isso aí Você que quer comandar a Burrinha Vem aprender com ele aqui em Cajazeiras de Camaçaria O Burrinho News não perde um Olha quem está no meio do povo O deputado federal Luiz Caetano Luiz Caetano, você é sempre presente Nas festas tradicionais e culturais do estado da Bahia É verdade, eu gosto muito de participar Porque eu acho que a cultura Ela faz parte da alma do nosso povo E Camaçaria é muito forte isso E aqui o terno do reisado é uma coisa fantástica, bonita E me faz lembrar da minha infância Quando eu morava na roça Até os 15 anos eu morei na roça Nasci na roça, morava na roça E a coisa mais bonita que eu achava É quando chegava nessa época Que de noite o cara começava a tocar na sua porta E chamava o dono da casa A gente abria as portas Meu pai abria a porta com minha mãe E as pessoas entravam E sambavam E brincavam ali dentro E a gente acompanhava depois E ficava Era uma coisa linda E isso faz parte da alma do povo E é a cultura popular E Camaçaria A gente, como fui prefeito Eu investi muito Patrocinei muito A cultura popular do município Então fico muito feliz Estar aqui hoje Estou envolvendo com a população Aqui de Cajazeira Também o terreno de reis Pois é, Caetano Não tem como viver E não falar de política Até porque A gente já está Num ano eleitoral 2016 começa A movimentação Dos pré-candidatos A prefeituras Das suas cidades E você recentemente Em algumas mídias sociais E rádios Tem falado já Se colocado Predisposto A ser candidato A prefeito em Camaçaria Como é que anda isso? Uma discussão interna do PT Ou Caetano Tem colocado o seu nome A disposição? Não, eu sou Eu sou pré-candidato A prefeito de Camaçaria Já está acertado isso E resolvido O nosso grupo político Colocou Dia 22 O PT regional Vai estar Anunciando oficialmente Na segunda-feira Na terça-feira O diretor do PT de Camaçaria Está se reunindo já Para colocar oficialmente Vou disputar as eleições Se Deus quiser Vamos ganhar as eleições Com fé em Deus Com a participação do povo Na busca de construir Camaçaria cada vez mais Um projeto inovador Um projeto transformador Eu sempre fui uma pessoa Muito inovadora Muito transformadora Eu gosto de ter a participação Da comunidade De estar junto com a comunidade Construindo o novo Construindo a novidade Construindo as coisas boas Construindo a cidade Que a população quer Que a gente quer Que cada um de nós queremos Eu acho que cada candidato Ou cada prefeito Tem que construir aquela cidade E que ele quer que as pessoas Possam viver bem nela Que sinta aquela força Aquele orgulho De viver na cidade É isso que eu quero fazer em Camaçaria Caetano A título de explicação Para o seu eleitorado Para o povo de Camaçaria Para o estado da Bahia Suas contas foram reprovadas Mas com ressalva no TCM Explica para a gente Como é que ficou isso aí Veja O relator que desaproveu as contas Ele tem um assunto comigo Então quando ele desaproveu Ele disse que era Falta de documentação Com a prefeitura Com a administração Que tem No último ano de governo Dificilmente iria faltar Documentação Só que a documentação Que ele disse que faltava Estava exatamente Dentro do tribunal Nós identificamos Localizamos Entregamos de novo E recorremos E ao mesmo tempo Eu entrei na justiça E a justiça me colocou Me conseguiu eliminar Anulando Exatamente A reprovação Que eles fizeram Portanto Não tem nenhuma questão De negibilidade Estou preparado Para ser candidato A prefeito E para ser prefeito Em Camaçaria Então Camaçaria Pode esperar Novos dias Novos uns Para 2016 Com certeza Vamos construir junto Com o povo Vamos construir Esse novo momento Com cada cidadão Com cada cidadã E eu gostaria muito Que você viesse Para Camaçaria Para poder construir Com a gente Vamos estar lá Vamos estar de olho E a Burburinho News Viva o povo de Camaçaria Viva o povo de Abrantes Elinaldo Não tem como não lhe ver E não falar de política Você tem disparado Aí nas pesquisas Para a pré-candidatura A prefeito de Camaçaria Pelo Democratas Com a intenção De colocar o mesmo projeto De ACM Neto Prefeito da capital baiana Aqui em Camaçaria Está preparado Elinaldo Está preparado Para gerir A cidade de Camaçaria Com certeza Não sou eu Como grupo Política é grupo Hoje O Democrata É um partido Forte na Bahia Demonstrou isso Em Salvador Demonstrou isso Em Feira de Santana E o partido Está fortalecido hoje Em Simões Filho Com o Dinha Em Laura de Feita Com o Chico Franco Aqui em Camaçaria Que tem a minha candidatura E isso é Um trabalho de um grupo Aqui em Camaçaria O partido Tem quatro vereadores O vereador Júnior Borges O vereador Falcão O vereador Jorge Cuvelo Eu também sou vereador Na Câmara E é um trabalho De um grupo Que temos apresentado Para Camaçaria Um modelo novo de gestão Com novas propostas Com novos projetos Que Camaçaria Precisa avançar Alguns dias atrás Você foi apreendido Pela polícia O que realmente aconteceu O que você tem a dizer Para o povo de Camaçaria A respeito desse episódio Primeiro que o povo de Camaçaria Me conhece E me conhece Minha família A denúncia feita É que Eu tenho Envolvimento Com o jogo do bicho Sonegação de impostos E envolvido Em formação de quadrilha O povo de Camaçaria Me conhece Sabe que nunca neguei Nada que fiz na minha vida A questão Não é Camaçaria O jogo do bicho O jogo do bicho Está no estado O jogo do bicho Está aí No país Está no município É uma questão política Recentemente Todas as pesquisas Feitas em Camaçaria De pretensão Para prefeito O nosso Também despontando Como o melhor candidato Para disputar a eleição E aí Passa esse alvo De perseguição Do partido Do PT Mas estou tranquilo Estou sossegado Porque o povo de Camaçaria Me conhece Conhece minha família E conhece Os verdadeiros ladrões Aquele clube Que está lá Acabando com o povo de Camaçaria Que não faz gestão Que só usa dinheiro público Para financiar O seu ponto político E olha só Quem está participando Aqui das festas Tradicionais Culturais De todo o estado Da Bahia O vice-prefeito Bebel Carvalho De Lauro de Freitas Bebel A importância Da festa De Terno de Reis Para a cultura Para o estado E para todo o povo De nossa Bahia Eu vim aqui A convite do meu amigo Ricardinho Que é quem promove a festa E sempre que eu vejo Essas movimentações culturais De raiz Envolvendo tradição Envolvendo Toda 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 Uma energia positiva De um pessoal Que já faz Sabe muito tempo Antigo Eu sempre estou dentro Porque É isso aqui Que movimenta O nosso povo Essa tradição E eu estou aqui Em Canadeira de Abrancas Muito feliz Que eu vejo Uma festa de família A gente só vê familiares Uma festa bonita Uma festa feita de coração Que é uma festa Que não tem muita Como a gente diz Não tem muito glamour Não tem muito Muito dinheiro envolvido É uma festa feita Pelas pessoas Que gostam de fazer isso E aí passa a ser o que? Passa a ser uma festa Verdadeira Uma festa de coração E para mim Eu estou muito feliz E lá em Lá de Feito Também tem a festa Dos ex Que é feita lá Com Dona Badinha Com Artemio Certo? Provavelmente Essa semana Vai estar acontecendo lá também A gente também vai estar lá Porque é isso que move O nosso povo Essa cultura local Essa cultura feita de coração E isso é muito bonito de se ver Estamos com a moradora do local Eliane Eliane Está gostando da festa De interno reis Um movimento cultural Onde envolve toda a população Claro, sempre É aqui É sempre bem-vindo É sempre organizado Bonito Como vocês podem ver É uma festa participativa Com todos os moradores de Carrazeiras Todos juntos Sempre unidos Para fazer essa festa linda E maravilhosa Que vocês estão vendo Pois é Meu cameraman Está pedindo o seu telefone Pode ser? Não é isso, cameraman? Pode ser Pode sim Olha Burburinho no coração de vocês Beijo